Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal TechProCell Aqui galera, vou ensinar a vocês como formatar pelo Hard Reset O seu celular da Samsung, né? Vocês podem ver Samsung Galaxy J4 Plus ou J4 Plus, beleza? Acertou, miserável! Como formatar, resetar, restaurar, limpar memória cheia, travamentos, vírus, falhas, bugs Enfim galera Eu não entendi o que ele falou Galera, esse canal aqui sem enrolação, esse canal aqui é dedicado a ajudar vocês Então bora pro vídeo E lá vamos nós Galera, antes de formatar, se você tiver acesso ao celular, botar a senha e tal Primeiramente vocês vão salvar as suas coisas primeiro, antes de formatar, beleza? Você salve as suas coisas, fotos, vídeos, contatos, faz backup das conversas do WhatsApp Na conta Gmail, conta Google, salve, passa pro cartão de memória Porque galera, vai apagar tudo, beleza? Ele vai pedir conta Google quando formatar pelos botões Que eu vou ensinar aqui vocês daqui a pouco, né? Ok? A vocês souberem a senha da conta Google, e-mail e tal, beleza? Ah, mas esqueci, eu já fiz o vídeo explicando como mudar a senha da conta Google Embaixo da descrição, vocês vão lá, cliquem e vejam como mudar a senha da conta Google Se tu tiver 5 contas Google, vocês só deixam apenas a sua que você vai usar, né? Beleza? Vocês vão apagar as 4, deixar só 1, ou então 3, 2, se tiver várias contas Google aí no seu celular Beleza? Deixa só a principal Assim, muda assim, faz backup, certinho, bonitinho E pronto Galera, vocês vão desligar, depois que você salvou essas coisas Desligue, espere 8 segundos, né? Depois que ele vibrou, aí espera 8 segundos, beleza? Com ele desligado, vocês vão pressionar o botão de desligar e ligar, né? O botão Power Ok? Junto com o botão de volume mais Botão aqui de cima, ó Os dois ao mesmo tempo, ó Mais E botão Power, beleza? Vocês vão pressionar os dois botões Vão aguardar, ó Apagou Solta os botões rapidamente, ó Apagou, ó Espere Apagou Solta os botões, beleza? Senão ele vai entrar em outras configurações e tal Aí fica complicado Aqui, galera, é a tela do Recovery Mode Recovery Mode Aqui, com o botão de volume menos Ou mais, né? Tanto faz Com o botão de volume menos Vocês vão selecionar esta opção aqui, ó Wipe Data Factory Reset Beleza? Com o botão de volume menos Vocês vão selecionar até ele, ó Wipe Data Factory Reset E aqui embaixo, tá dando até a divertença Seu telefone será resetado Você vai precisar entrar com conta Google Informações associadas a este telefone, beleza? Do dono anterior Então, vocês esqueceram Confirme com o botão Power O botão desligar e ligar, né? Do aparelho O botão aqui tá ruim Beleza? Pronto Aqui embaixo, galera Yes Beleza? Pra confirmar de vez Com o botão de volume menos No Yes Pronto Aqui, galera, ele vai começar a formatar, beleza? Se confirmar com o botão Power Só confirmar com o botão Power Confirme com o botão Ok, ó Começou a formatar, ó Tá em inglês, ó Galera, não sei Ele pode demorar aqui um tempinho, ó Demandeirou um pouquinho, né? Não sei Pode demorar mais tempo Porque tá apagando as tuas coisas dentro, beleza? É só esperar até chegar aqui nessa tela aqui, ó Chegou aqui Vocês vão confirmar com o botão Power Nesta opção aqui de cima mesmo, ó Reboot System Now Beleza? Ó Reboot System Now Confirme com o botão Power Que ele vai iniciar o celular, beleza? Aqui, galera, é só guardar ele iniciar, beleza? Aqui ele vai demorar um pouquinho, né? Porque ele tá reiniciando Reinstalando os aplicativos que foi excluído, beleza? Que foi formatado O que estão aqui no sistema já do celular Ele vai repor E isso aqui vocês vão ter que atualizar Porque, né? J4 Plus ou J4 Plus Já está desatualizado já, né? É um celular antigo, né? Ele não atualiza mais, ok? Prontinho, galera, é isso aí Ensinou vocês aqui como formatar Resetar, restaurar Limpar a memória cheia Zerar O seu celular da Samsung, né? Samsung Galaxy J4 Plus Ou J4 Plus Beleza? Assim, galera Se não só travar aqui na Samsung Depois que formatou Travou aqui a Samsung Mais de 8 minutos Vocês vão pressionar o botão Power Junto com o botão de volume menos Se por acaso o seu demorar mais de 8 minutos Beleza? Travou aqui, ó Ah, mas não tem como tirar a bateria e colocar, né? Então Vamos forçar o desligamento Galera, faça assim no seu 8 minutos Beleza? Se demorou um tempão Eu vou fazer aqui como exemplo, ó Botão Power E botão de volume menos Ele vai apagar aqui, ó Espere 8 segundos Então quando apagar aqui Solta os botões, ó Ó, apagou Solta os botões, beleza? Aí tá vendo, ó Que ele forçou o desligamento Forçou a reiniciação Ele pode desligar Então vocês vão soltar E clica no botão Power Que ele vai ligar normalmente Ou se não ligar, né? Verifica a bateria Se não, descarregou, né? Quando tá formatando ele aqui Ok, galera Isso aí, ó Ensegue vocês aqui Como formatar Como reiniciar Forçar o reiniciamento, né? O desligamento do J4 Plus Pronto, galera Isso aí Eu vou aqui aguardar E ver como ele vai ficar Depois de formatado, ok? Ele fica com a tela branca Com o negocinho aqui azul De iniciar, né? Como se tivesse comprado Mesmo de fábrica Beleza? Pronto, galera Isso aí Aí, galera Tá vendo? Ele fica assim desse jeito Foi um pouquinho rápido, né? Eu tive que pausar aqui o vídeo Porque pensei que ia demorar muito mesmo Aí, galera Fica assim desse jeito, ó Ok? Quando formatar ele Aí que ele vai pedir Conta Google, né? Vocês botam aí Ou então vocês pulam aí E avançam Depois vocês configuram normalmente, ok? Galera Fica com Deus, né? E até o próximo vídeo Se Deus nos permitir Tchau, tchau